Enem 2021. Levo máscara extra? Que horas chegar? Tire dúvidas do segundo dia. O segundo e último dia do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, acontece hoje. Os candidatos farão neste domingo as provas de matemática e ciências da natureza. Na semana passada, dia 21, fizeram as questões de linguagens, ciências humanas e a redação. Mas, afinal, o que o candidato deve levar para fazer o Enem? É preciso levar máscara extra e álcool em gel? Que horas abrem e fecham os portões? Qual será a duração das provas? Veja a seguir perguntas e respostas. O que devo levar para fazer o Enem? Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Documento de identificação original e com foto. Máscaras de proteção contra a Covid-19. Apesar de não ser obrigatório, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão responsável pelo Enem, aconselha que os candidatos levem álcool em gel. Se você perdeu seus documentos ou foi roubado, é preciso que você apresente um boletim de ocorrência na hora de fazer a prova. Você não poderá usar como identificação certidão de casamento ou de nascimento nem carteirinhas de estudante ou de clubes. O que não devo levar para fazer o Enem? Outros materiais como lápis, lapiseira, borracha, caneta de material não transparente, celular e relógio não podem ser utilizados no Enem. Se o participante estiver com algum desses itens, ele deverá colocá-los em um envelope porta-objetos que deverá permanecer lacrado durante toda a prova. Caso contrário, ele será eliminado do exame. Vale lembrar que, como a leitura dos gabaritos do Enem é feita por uma máquina que detecta apenas a cor preta, a cor azul não é permitida em toda a prova. E se o meu celular tocar? Se o seu celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico tocar durante a prova, mesmo que seja um alarme, você será eliminado. Por isso, caso leve algum desses equipamentos, confira se ele está mesmo desligado antes de colocá-lo no envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador do exame, onde vejo o meu local de prova. O local de prova de cada candidato pode ser consultado no cartão de confirmação da inscrição, disponível na página do participante. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o inscrito leve o cartão impresso. Que horas devo chegar? Para evitar imprevistos, é recomendável que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência. No Enem, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas, horário de Brasília. Vale lembrar que, devido à pandemia do coronavírus, é recomendado evitar aglomerações durante a espera da entrada nos locais de prova. As provas, por sua vez, começam às 13 horas e 30. Neste segundo dia do Enem, o encerramento será às 18 horas e 30. Os candidatos terão, portanto, um total de 5 horas para resolver todas as questões do exame. Posso levar lanche? Sim, é permitido levar lanche. Todos os candidatos, no entanto, devem permitir que o chefe de sala faça uma vistoria dos alimentos, para evitar que sejam colocadas colas dentro deles. Quando sai o gabarito oficial? O Inep tem até 3 dias úteis após o segundo dia de provas para divulgar o gabarito oficial. Ou seja, as respostas devem sair até quarta-feira, 1º de dezembro. O gabarito será divulgado no site do Enem, enem.inep.gov.br, e pelo aplicativo. Principais horários. Abertura dos portões. 12 horas, todos em horário de Brasília. Fechamento dos portões. 13 horas. Início das provas. 13 horas e 30. Término das provas no segundo dia. 18 horas e 30. Onde faço a prova? O local de prova estará indicado na página do participante, no site do Enem. E se eu tiver Covid? Os estudantes que tenham sintomas ou diagnóstico de Covid-19 e outras doenças infectocontagiosas não devem comparecer à prova. Esses participantes devem solicitar a reaplicação pela página do participante, entre 29 de novembro a 3 de dezembro. É preciso anexar documentação que comprove a condição de saúde. Segundo o órgão, aos documentos devem ter o nome completo do participante, o diagnóstico, e o código correspondente à classificação internacional de doença, CID-10. Deve, também, estar legível e com a assinatura e a identificação do profissional que atesta a situação, incluindo o registro do CRM, Conselho Regional de Medicina, do Ministério da Saúde, RMS, ou de órgão competente. Cuidado com itens proibidos. O edital do Enem proíbe que o candidato faça a prova portando uma série de itens. Antes de entrar na sala, o participante receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos. Equipamentos como telefone celular, tablets e relógios inteligentes devem ser desligados e mantidos dentro do porta-envelopes lacrado desde o ingresso até a saída definitiva do local de provas. Por isso, cuidado! Qualquer tipo de notificação desses dispositivos, mesmo que seja um alarme, é motivo para a eliminação do candidato. Não é permitido fazer o Enem usando boné, gorro e óculos escuros. Caneta de cor azul, lápis e borracha também não podem ser usados na prova.